Terça-feira, vamos ver como vai estar hoje o tempo. Nuno Lopes, bom dia. Com chuva, começou assim, pelo menos. Bom dia, Carla, é verdade. Já choveu aqui na zona de Lisboa, já choveu no Alentejo e vamos continuar a ter essa possibilidade ao longo de todo o dia 2 para a zona sul e também na parte sul da zona centro. Destacar também a precipitação nos arquipélagos, que pode ser localmente forte. No arquipélago da Madeira existe um aviso de precipitação para o dia 2 e também no arquipélago dos Açores, neste caso no grupo oriental. Mas vamos aqui começar por ver as imagens de satélite. Consegue-se perceber aqui pela circulação associada a esta nebulosidade, a existência aqui de uma depressão que com a instabilidade atmosférica está a trazer a água acesa aos arquipélagos, mas também influenciada de algum modo aqui a parte sul do país. A parte norte está beneficiada do posicionamento do anticiclone próximo das ilhas britânicas e sim durante o dia 2 vamos ter até o céu pouco no lado olímpico. Temperaturas acima dos 20 graus, destacar mesmo as temperaturas junto ao litoral quase parecem de varão a aveiro 26, porto 25 e virem do castelo 25. Note-se também o vento que será do quadrante de leste fraco a moderado. No entanto, nas terras altas ele será moderado a forte até final da manhã e a partir do final da tarde, sendo que esse moderado a forte pode-se acompanhar com rajadas até 60 km hora. Quanto aqui à zona da faixa costeira, o vento irá temporariamente durante a tarde rodar para o noroeste. Quanto à situação marítima, até 2 metros. Quanto à zona centro, a zona centro vai-se dividir em 2 zonas. A norte o sistema mônus de estrela, vamos ter períodos de céu pouco nublado durante o dia, a sul do sistema mônus de estrela, períodos com céu de muita nebosidade, em particular durante o período da tarde, águaceiros podem ser acompanhados de trovadas. Quanto às temperaturas, Pelaia 22, Guarda 19, Pimbra 25 e Lisboa 24. O vento, um cenário semelhante à zona norte, fraco, moderado ao quadrante de leste, no entanto, nas terras altas, a sul passará moderada forte até ao final da manhã e a partir do final da tarde, com rajadas até 60 km hora. E na faixa costeira ocidental, rodará temporariamente para o noroeste. Quanto à agitação marítima, também aqui até 2 metros. Quanto à zona sul, aqui períodos de nebosidade, águaceiros, possivelmente acompanhados de trovada ao longo do dia. Temperaturas, Subal 28, Évra 24, Bégea 23 e Far 23. O vento aqui, de modo geral, fraco, moderado do quadrante de leste, rodando temporariamente para o noroeste, na faixa ocidental, costeira. Quanto à agitação marítima, até 2 metros na costa além de janeiro, aqui na costa sul do Algarve, até 1 metro. E a temperatura de água do mar é 22 graus para o dia 2. Quanto à Orquipela da Maré, destacar o aviso, que há aqui um aviso amarelo de precipitação até às 18 horas. Temos uma situação com muitos águaceiros, que podem, por vezes, ser fortes e acompanhados de trovadas. Quanto ao resto da situação, Funchal chegará aos 24, Porto Santo, aos 23 e o vento estará do quadrante sul, fraco, nas vertentes sul da Ilha da Madeira, fraco, moderado no restante parte do arquipelo, a exceção é mesmo aqui na zona das terras altas da Ilha da Madeira, onde ele, por alguns períodos, poderá, por vezes, ser moderada forte. Quanto à Orquipela dos Açores, também com uma situação de água sejo, quanto aqui ao grupo oriental, até ao final da manhã, ou seja, vocês podem ser, por vezes, fortes e acompanhados de trovadas, por isso, já emitido um aviso amarelo também aqui, até por volta das 12 horas. O vento irá superar, moderado, a forte do noroeste, sendo que ele pode ter rajado até 60 km hora, quer no grupo ocidental, quer no grupo central, e rajados até 70 km hora aqui no grupo oriental. As temperaturas a variar dos 21 e 22 graus e de notar também a agitação marítima, que andará entre os 3 e os 4 metros. Quanto aqui à Europa, na parte mais noroeste da Europa, há relativo bom tempo, Oslo 11, W14, aqui mais na Europa Central, muita nozade, vamos ter a dar 15, no entanto Paris já, o céu com uma linha de conta 7 graus. Nuno, para amanhã e para os próximos dias, há alguma mudança significativa? Pois, vamos ter uma mudança significativa a partir de sexta-feira, portanto, bom tempo até sexta-feira. Sexta-feira volta novamente as águas, seja na zona sul e começa claramente um arrefecimento e depois para o fim de semana, esse arrefecimento é mais acentuado, temperaturas máximas em torno dos 15 graus. O vento intensificar de supermaneiro, principalmente na zona litoral, vamos ter aquela sensação de desconforto térmico. O fim de semana também vai nos fazer lembrar que o inverno vem a caminho porque vamos ter as primeiras temperaturas negativas em princípio de madrugada, de sábado para domingo, no topo das serras mais altas da zona norte e centro. Vai aparecer as primeiras geadas também nas zonas do interior e, eventualmente, há um ou outro cenário em que aponta para que no próprio sábado possa nevar nas terras mais altas da zona norte e, em particular, na zona da Serra da Estrela. É aproveitar até sexta-feira. Obrigada, Nuno, bom dia. Adeus, bom dia.